É o item de número 5, relativo à análise de efeitos adicionais da receita anual permitida RAP, sobre a estrutura ótima do capital do contrato de concessão número 8 de 2009. Diretor relator André Pepitone. Bom, na 19ª reunião pública ordinária de 2017, realizada em 30 de maio, a diretoria da ANEL analisou os impactos dos custos adicionais incorridos pela alteração de traçada da linha de transmissão Chapadão-Imbiro-Sul 230KV, no contrato de concessão número 8 de 2009, celebrada entre a União e a Brilhante Transmissora, decidiu, entre outros, determinar que a SRM analisa os efeitos do adicional de RAP, de que trata os itens 1 e 2, sobre a estrutura ótima de capital do contrato de concessão número 8. Então, essa deliberação se presta a avaliar os efeitos dessa ampliação de RAP, que já foi concedida ao agente, na estrutura de capital. E essa decisão resultou na edição do despacho 1486, publicada no Diário Oficial da União de 7 de junho de 2017, retificada em 27 de junho de 2017, e a Brilhante Transmissora de Energia, por meio de carta de 9 de outubro de 2017, manifestou-se a respeito dessa decisão e solicitou que a SRM revise a estrutura de capital do contrato de concessão número 8 de 2009, considerando que o investimento adicional reconhecido pela ANEL, no valor de 10 milhões, aproximadamente, foi financiado integralmente com capital próprio, aportado pelos acionistas da sociedade, e, consequentemente, seja calculado um novo OAC, que seja aplicado na metodologia para a formatação de uma nova RAP, tendo o lote B do leilão número 82008. Ou seja, num primeiro momento, sugere que até muda as condições do leilão e mudar o OAC. Então, na carta de 23 de novembro, a empresa sustenta os argumentos técnicos para levar essa conclusão. E a Superintendência de Regulação Econômica e Regulação de Mercado, em cumprimento à determinação constante no inciso 3, então, da diretoria da ANEL, emitiu a nota técnica 22, onde concluiu que, tendo em vista o detalhamento da metodologia de cálculo da RAP-Teto, sua finalidade e abrangência, recomendamos a não alteração da estrutura de capital considerada no anexo sexto do contrato de concessão número 82009. A Procuradoria Federal, mediante o parecer 275, de 5 de junho, aprovado pelo despacho 330 de 2018, de 21 de junho, opinou pelo não acolhimento do pleito da brilhante transmissora, em linha com o posicionamento externado pela SRM, na nota técnica 22, ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, eu reitero o parecer 275, de 2018, opinando pelo não acolhimento do pleito da concessionária brilhante transmissora. Então, no edital do leilão número 8, para contratar o serviço público de transmissão de energia elétrica, mediante outorga de concessão, incluindo construir, operar e manter as instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional, foram definidas as premissas para o estabelecimento da receita anual permitida, teto do lote B do leilão, objeto contrato de concessão número 82009, dentre as quais a SRM destacou o seguinte, previsão de investimento, estimativa de tributo e regime fiscal, estimativa de taxa de desconto a ser usada pelos investidores, e estrutura de financiamento de projeto. Ressalta-se que a estrutura de capital é utilizada no estabelecimento da RAPTETO e também na definição da estrutura de capital a ser considerada na revisão do capital de terceiro previsto no artigo 5º, o 10º e 15º ano do período de concessão, conforme a cláusula 7º do contrato de concessão. O objetivo econômico, ao se estabelecer a RAPTETO do leilão, é disponibilizar preço de reserva na contratação do serviço solicitado, criando proteção adicional à licitação em caso de frustração da expectativa de competição no leilão. A divergência entre parâmetros efetivamente praticados pelos agentes e os considerados para o estabelecimento da RAPTETO é esperada em razão da flutuação dos parâmetros reais ao longo do tempo. O modelo de regulação econômica adotado para o segmento de transmissão de energia elétrica é pautado na regulação por incentivos. E a esse respeito, a SRM esclareceu que são estabelecidos valores e parâmetros referenciais na definição da RAPT e no incentivo decorrente à desvinculação dos parâmetros regulatórios dos efetivamente praticados pelos agentes. No caso de autorização de reforço e melhorias, nomatizado pelo submódulo 9.7 e 9.1 do PRORET, a estrutura de capital considerada pela valoração dos ativos não guarda relação com a situação específica de cada autorização. E segundo a SRM, a prática de alavancagem real da empresa pode gerar ganhos superiores ou inferiores à referência regulatória ao longo da vida do projeto. Por analogia para a situação exposta pela brilhante transmissora, a definição do escopo do projeto ensejou a revisão da RAPT pelo estabelecimento de nova estrutura de custos. Preserva-se, contudo, a premissa basilar da regulação por incentivos, ou seja, o uso de valores e parâmetros regulatórios desvinculados aos reais da empresa. O banco de preços aos custos operacionais, o prazo de execução, o cronograma de desembolso são todos parâmetros referenciais. Da mesma maneira, a estrutura de capital utilizada deve ser regulatória e não efetivamente realizada pela empresa. Assim como neste processo, como no que deliberamos anteriormente, há uma busca dos agentes de querer valorar a execução de seus trabalhos e serviços pelo custo, enquanto que a atuação da agência reguladora é por parâmetros regulatórios, eficiência econômica, ou seja, regulação pelo preço e não pelo custo. E, assim, isso é um desgaste, porque a essa altura do campeonato, com a agência completando 21 anos em dezembro, os agentes ainda virem com essa argumentação aqui à agência e exigindo parecer de área técnica, parecer de procuradoria, reuniões. Bom, a requerente argumentou a negativa do BNDES em oferecer créditos inferiores a 20 milhões nos investimentos adicionais. A esse respeito, a CRM destacou com que se concorda que a posição do BNDES não era suficiente para provar que não existia credor disposto a oferecer recursos para o investimento. Poxa, é que o recurso a gente obtém onde ele quiser, a gente tem um parâmetro regulatório, não vamos... Aqui, de novo, é serviço pelo custo, entrar até no mérito de como ele obteve o financiamento. A CRM acrescentou que a estrutura de financiamento do projeto não necessariamente precisaria envolver o Project Finance puro, em que era considerado unicamente os financiamentos da SPE. Os financiamentos adicionais corporativos poderiam, eventualmente, ocorrer na holding em qualquer outra empresa. Bom, a superintendência também afirmou que a negativa de crédito em um ano, ainda que fosse possível aprovar a sua impossibilidade, não era suficiente para alterar a estrutura de capital. Dessa forma, a situação de crédito desfavorável não deve ser perpetuada ao longo do contrato. Cláusulas restritivas podem ser negociadas e não impedem que, em outros anos, seja obtido financiamento que substitua parte do capital próprio, eventualmente utilizado inicialmente. E, ao analisar juridicamente o assunto, a Procuradoria acompanhou e reafirmou os argumentos da SRM. Então, portanto, em linha com o posicionamento da SRM da Procuradoria Federal, o pleito da brilhante deve ser indeferido, haja vista que a escolha da estratégia de financiamento do projeto entre as alternativas disponíveis é decisão gerenciável do agente ao longo do prazo da concessão e não deve influenciar a estrutura de capital definida para a revisão tarifária disponibilizada no anexo 6 do edital do leilão. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.006357.2017.43, voto por não alterar o parâmetro de estrutura de capital considerado no anexo 6 do contrato de concessão de transmissão nº 8.2009, estabelecido no edital de leilão de transmissão nº 8.2008. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Só abrindo aqui, porque eu acho que o meu computador, o mandato dele está terminando primeiro do que o meu. Mas ok, abriu aqui. Então, eu proclamo, portanto, que a diretoria decidiu, por não alterar o parâmetro de estrutura de capital, considerando o anexo 6 do contrato de concessão de transmissão nº 8.2009, estabelecido no edital do leilão de transmissão nº 8.2008. Confesso que interpretar Imenta ficou mais difícil do que o mérito desse voto. Foi verdade. Porque Imenta não falava muito desse assunto. Imenta não está condizente com o que foi tratado. Senhor diretor-geral, uma questão de ordem. Eu vou precisar me ausentar agora e, diante disso, eu retiro todos os processos meus que ainda não foram lidos. Não tem nenhum de urgência e já fica encaminhado para a próxima pauta. Eu vou avaliar e farei um esforço para, no que couber, o que puder ir para o bloco, será privilegiado o bloco. Ok, então, secretário, na sequência, anuncia, então, quais os itens que ficam, então, retirados de pauta, o pedido do relator, o doutor André. E seguimos, então, aqui com a nossa reunião. Senhor secretário, então, eu chamo o próximo item, depois de anunciar quais estão sendo retirados de pauta. Senhor secretário, então, aqui com a nossa reunião.